Música Cidadãos de Ipirapora mandam também as suas mensagens às mulheres através do Jornal TV Rio A mulher é importantíssima na nossa vida, sem a mulher nós não somos nada Todo homem tem que ter uma grande mulher ao lado, eu tiro por mim Então o meu recado é que nós dependemos das mulheres Mulheres, hoje é o seu dia, quero é cumprimentá-las, abraçá-las e falar da importância que vocês têm na nossa vida Nós homens só estamos no mundo graças a vocês e eu quero é desejar tudo de bom Nós sabemos a importância que vocês têm nas nossas vidas, no mundo, no planeta Então eu quero deixar aqui de uma maneira bastante fraterna e verdadeira o meu abraço A minha paixão pelas mulheres, principalmente as mulheres de Ipirapora Mandar um grande abraço para a vereadora Ana Lúcia, a única mulher na Câmara Municipal Mandar um abraço para as mulheres da minha família, para todas as mulheres da nossa Ipirapora Aquelas mulheres que vêm prestando um grande trabalho ao povo de Ipirapora Eu gostaria de deixar aqui o meu abraço, felicitar as mulheres de Ipirapora, do estado de Minas Gerais E ressaltar que hoje na comarca nós contamos com a maioria no Ministério Público e na magistratura composta por mulheres Então fica aqui meus parabéns, felicidades e vangloriar as conquistas que têm engalgado ao longo desses anos Eu desejo para as mulheres um dia especial delas, que elas sejam muito felizes, que elas continuem sendo pessoas maravilhosas na vida dos homens E que elas continuem contribuindo com o desenvolvimento do Brasil Mulheres, vocês, do qual o amor se assemelha somente ao amor de Deus? Tenho a certeza que vocês são alicerce desde a criação da humanidade, da nossa sociedade, hoje e sempre Parabéns pelo dia de vocês Principalmente a minha esposa que está em casa, junto com minhas filhas que estão assistindo Eu desejo um bom dia das mulheres, principalmente essa data que marca uma história da luta da mulher E é muito importante para que possa ser comemorada esse dia Que as mulheres continuem sendo conversão, fortes, crescendo profissionalmente, sendo mães, sendo companheiras Alegre e feliz Primeiro, amém da saúde, depois mulher, né? É que elas comemoram com muita saúde, tranquilidade Eu mando um abraço de coração e rezo muito pelas mulheres para que elas sejam felizes Tenham a vitória na sua vida, porque o mundo ser mulher não é mundo, não é nem mundo Eu vou te dar um abraço de coração e rezo muito